Não tem conversa mais não, bora, bora Bora, bora, bora Não, não, bora, bora Vai vir não, vem não Bora, bora aqui, bora Vai ficar dando borrachão aqui na porra toda aí, mano Pensando que é bagunça Tá pensando que é bagunça E aqui é bagunça Fica doida, fica doida Abira, abira Eu tô voando Eu tô voando Eu tô muito feliz voando Erru Tô voando Esse aí morreu de fome Cadê? Eu tô voando Eu tô voando Que feliz Não, nem pra você tirar outra foto fi, é só usar a mesma foto Ô senhor, não vai nem fazer a ficha Vem cá que você tem que fazer uma nova ficha Você aí, ó, vem cá Alta fotinho? Vamos, tira outra fotinho, vai, fica ali na minha frente, vai É Quanto tempo, é? Quanto tempo ele pegou da outra ficha? Quanto tempo, é? Quanto tempo ele pegou da outra ficha? Aí, mais humilhante preso aí, né Tava fazendo merda já na DP ali É isso aí, mano E aí Tava